E aí a inflação ela é boa para quem e ela é ruim para quem por exemplo a te dar um norte aí de resposta até queria saber diretamente ela é realmente muito boa para o governo o tomás deixa eu te perguntar uma coisa investimentos que você consegue ganhar com a inflação consegue não só segurar a inflação você consegue ganhar em cima da inflação independente se ela vai para cima ou se ela vai para baixo Quais são os investimentos que consegue quais ações acabam performando bem um cenário desse de inflação mais alta olha é o ambiente de inflação alta traz consigo taxa de juros mais alta então normalmente tendo agenda fixa claramente ativos atrelados na inflação você se protege na inflação mais um ganho adicional ou seja tem ganho real e PCA mais alguma coisa e PCA mais alguma coisa tem ganho real sobre os ativos então sempre uma profissão interessante nesse sentido ações a gente gosta de papéis mais defensivos tá elétricas exato elétricas interessante é o reajuste por inflação e seus contratos né exato e tem mais previsibilidade costumam ter menor volatilidade algumas pagam os dividendos são empresas que nesse momento respondem bem a essa alta de taxa de juros alta da inflação e e assim a gente vai tentar ser uma esponja para te ajudar o máximo que esse assunto é muito relevante você domina demais essa matéria só já tá adorando a por enquanto aí essas primeiras respostas não são combinados estamos colocando você na fogueira aí qualquer coisa segredo tem mas uma pergunta que eu acho que é importante é a inflação ela é boa para quem e ela é ruim para quem por exemplo a te dar um norte aí de resposta até queria saber diretamente ela é realmente muito boa para o governo ele tem aí um favorecimento nas contas públicas para buscar um superávit por exemplo né a tabela de reajuste de imposto fica defasado em relação a justamente a inflação e alguns outros pontos que você queira complementar então se é mito pode ser verdade o governo ganha com a inflação por outro lado a perdão foi só para completar e eu deixo com você por outro lado sempre falaram que o a classe mais baixa né ela é muito prejudicada com a inflação a gente tem inflação até 94 era um grande vilão aqui do país e depois comprando o real a gente conseguiu essa estabilidade monetária mas sempre um dos principais motivos que alegavam que a classe mais baixa é prejudicada que elas não tinham acesso a banco investimentos e não conseguiam acompanhar a inflação tinha que fazer aquela compra do mês senão o salário não daria para ter comida em casa hoje é diferente né hoje com os bancos digitais como modalmais é muito acessível a classe mais baixa também ter acesso aí a bons produtos financeiros ainda hoje o pobre é prejudicado a classe mais baixa e por que então o governo é favorecido e os motivos e a classe mais baixa é prejudicado e os motivos bom vamos lá mas nós 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 e você com esse carro aí como assim eu invisto pode falar uma coisa se eu te falar que você pode investir com o mesmo time que cuida do meu patrimônio e sem pagar nada por isso o que que você acha clica no link no caminho eu te explico é existem duas mãos aqui que a gente pode olhar primeira mão sim ele é beneficiado o governo é beneficiado com a inflação mais alta porque a arrecadação do governo ela acontece com base nos preços de hoje tá então se o preço do 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 fone de ouvido preço do celular subiu ele vai arrecadar imposto sobre o preço do celular então ele vai ganhar mais sobre isso só que as despesas do governo elas só vão ser reajustadas pela inflação passada então a arrecadação sobe hoje e a despesa vai subir daqui a 12 meses tem esse descasamento que no curto prazo beneficia a arrecadação em relação em detrimento da despesa então sim parte do desempenho positivo das contas públicas hoje vem da inflação mais alta o governo conta com isso nesse ano por outro lado ele perde em termos de popularidade em termos de confiança na economia é uma via de duas mãos aqui que vai por lado ele ganha tem mais espaço fiscal por outro existe maior insatisfação da população quando a gente olha as pesquisas do modal por exemplo a inflação é um tema relevante e de preocupação para os brasileiros nesse momento então com certeza o poder de compra sendo perdido né exato agora a segunda pergunta em relação à classe mais baixa a gente acompanha dados de inflação com base em faixa de renda tá e nesse momento assim como grande parte da história inflacionária do brasil as pessoas de classe mais baixa tendem a sofrer mais sim com a inflação ainda que a gente esteja em um momento possibilitado pela revolução no mercado de capitais e o modal mais faz parte dessa revolução ainda que a gente tenha um momento de maior acesso a esses instrumentos de proteção e inflação por exemplo existe um fator muito básico que é o peso do IPCA eu explico o maior grupo o grupo que tem o maior peso no IPCA é a alimentação tá e alimentação para a classe mais alta representa um percentual muito menor da renda do que a alimentação para a classe mais baixa pessoas de classe mais baixa gastam mais dinheiro para comprar comida do que pessoas de classe mais alta você disse percentualmente ao que ganha quem ganha 10 mil gasta 2 mil de comida é diferente que ganhar mil gasta 500 gasta metade em comida exatamente então e como tirando o lei que come só em bons restaurantes como todo dia no mesmo quilo então o preço dos alimentos subiu muito parte por causa das secas que a gente teve no ano passado parte por causa da guerra da rússia-ucrânia que aumentou o preço dos pesquisantes no mundo e afim de uma série de fatores o preço dos alimentos é muito caro a classe mais baixa ela é mais prejudicada nesse momento pela inflação do que a classe mais alta respondido e também o que você respondeu do governo acontece com os trabalhadores se o descasamento é positivo ao governo o descasamento é negativo ao trabalhador né porque ele já tem a inflação e vai ter o reajuste salarial daqui um ano sim exatamente então assim então muito bom a outra resposta também já vai em cheio para essa que você já deu inflação assim acho que o histórico do Brasil de inflação ele é tão prejudicial ele é tão ruim é para nossa memória para nossa história que é algo que a gente não pode nunca tirar o olho assim você tira o olho da inflação em algum momento você vê ela já está 5, 6, 7 e agora a gente vê o 12% de inflação no Brasil não é brincadeira a gente não pode tirar o olho da inflação se não acontece o que a gente está vendo nesse momento porque há o risco ainda de voltarmos com a hiperinflação com a inflação inercial galopante olha eu acho que esse risco não existe agora porque lá atrás na época da hiperinflação a gente tinha vazamentos fiscais impressionante tá assim a gente não tinha nem ideia de quanto o governo ganhava quanto o governo gastava era uma zona fiscal gigantesca emissão de moeda né emissão de moeda né emissão de moeda esse risco tão grande que ninguém fala bom não vai investir no país aí você tinha uma taxa de câmbio extremamente desvalorizada a inflação ficava extremamente alta e aí entra num processo inercial de espiral inflacionária que não para mais nesse momento ainda que a gente tenha um fiscal bagunçado ele existem planos existem metas existem ferramentas de controle de controle algum teto de gastos isso essa estabilidade fiscal permite que a gente não tenha essa virtual estabilidade fiscal não é bem a mão ela não é boa ela só é um pouco mais previsível do que 30 anos atrás permite que a gente tenha alguma um controle inflacionário então não não vejo um risco de hiperinflação mas eu vejo um risco de continuidade dessas altas se não fosse feito nada e aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri